Eu vou pegar madeira aqui Gui, nós estamos precisando de madeira Madeira mano, madeira é fácil de pegar cara, tem que poder isso Cara, a questão é, onde tem nossa base? Ah, eu aprendi a fazer os de metal Os dois? Aham Uhum, onde é que tu achou? Naquela treta Nossa Recebe? Ah Velho, eu pegava tudo quanto é coisa ali e corria pra prender A única coisa que o cara consegue segurar direito é a coisa prendida Eu sugiro a nós começar a prender algum explosivo e destruir as... Ah, acho que eu vou rendecer uma piscina Quem é que tu também tirou? Ah, é o seu Porra velho, bugou do nada o meu negócio Ahn... Tira os... Tô colocando pra prender as coisas aqui É o cara, só que eu não tô entendendo velho, mas... Ah, tu vai ter que reiniciar o PC ou... Dá uma olhada options lá e ver se tu não... Mandou... Inverter Ah, tem radiação o... Pirex Eu não vi radiação Eu fui aí, também não vi radiação não Estranho Vamo... Vamo adentrar aqui pra ver Opa... Deixa eu dar um home aqui Que que é? Capacete De metal Ah... Opa... Esse... Eu demorei pra achar no... Esse eu já vou fazer uns 3 ou 4, Pedro Já separo o material e... No aeroporto não tem nada, Pirex Mas vamo andar junto pra cá Vamo lá na... Estação de rádio A espadinha que eu tenho aí Já guardou o home ali na casa? Já, já Então tá Aqui, baú de recurso eu vou pôr no segundo andar, pode crer? Ô mano, o Surrounder 7.1 é bom pra caceta, hein mano O quê? Ô, Surrounder 7.1, mano Ah, o microfone O do nosso fone, sim, porra Isso, mano Caralho, velho Mano Eu consigo ouvir tudo, velho De onde vem tudo exatamente, velho Microfone de hack Olha, eu vi que você... É de rasta É de rasta, hein Meio do ano, chega mais um fone pra mim Valeu, fala É... Esse fone do caralho, esse aqui é outro Vai chegar outro igual Hihihihi That's true Eu encomendei dois Dá um pra mim Ué, me paga o preço dele aqui no Brasil, eu te dou ele Eu te pago mais até, eu sou rica Eu sou rica Eu sou rica Menina ali Meu Porra, que tiro que foi esse? Deve ser do semi-autoríf Não, mas foi tipo um foguete, velho Tchuu, foi tchuu É Onde eu drop, eu drop Tá bem pertinho daqui Ah, mas deve ter gente aí, velho Ah, mas eu mato Ah, é lá na base dos caras É dentro do BR Moods Nem vamo lá É, ali naquela basezão lá Uhum Ah, miseria, vou dar um tiro lá, só porque eu sou zoão Tchuu 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 Opa Dei home Dei home Quem tá tirando, quem tá tirando? Muito boa, mano, mas... É, só por enquanto Muro, 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 muro 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 Achei muro, achei muro Dá home, dá home Tchuu Beremutas em Tchuu Meremuru Meremuru Tchuu Pegaram altas munições aí Ah, véi, a Tom precisou uma bosta, mano Só de perto que ela é bosta e dá aquela rajadona aí Ah, eu matei vários com ela, véi, falou Pô Ô, o Paulo Ele ta bem longe Quieta Para de me atirar Por que você me atirou então, velho? Eu te atirei não Tem um cara lá do outro lado de amarelo, velho Quem é que tá dando tiro? Não, é o Rinka, o Rinka que tava com a calça amarela Quem é que tá... Saia, 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 inimigo Sou eu, velho, não? Pulei Pulei, 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 pulei Que tá acontecendo? É que eu tenho muito medo Quebrou, desse lado aqui Quem tá do outro lado do aeroporto de amarelo, porra? Atira primeiro, depois pergunta Ah, tá... Sou eu, Paulo, porra Tem um cara lá do outro lado, porra Você não tá no clã ainda, não? Claro que tô Quem é que tá de amarelo? Ah, ainda não renderizou aqui Ele tá com roupa de rasmático Rasmático? E o coisinha Acertei um, tomei Tô em mim, ô seu viado Você não tá no clã, por quê? Lá nas fundas do aeroporto Você não tá no clã? Eu que criei esse clã, filhão Como eu não tô no clã, ô... Então você tá com... Friend, ó... Tem um cara no costado da... Arromado! O cara não me erra não, velho, olha isso Eita porra Tem dois cara, tem dois cara Tem dois cara, tem dois cara Eu tô com 47 de HP Velho, eu vou dar home Porque eu tô com uma bazuca aqui na mão Porra! Nice! Ele passou já viu o HC Sim, eu tô ligado, eu vou tentar comer ele Apesar de eu estar com 45 de vida Aham, sei Não vou comer não, para Não vou comer não, para Ajuda, sou eu Ele tá ruchando Caiu? Não Tô passando pra trás São dois, são dois, são dois, são dois Eu falei que eram dois, velho Ele vai ajudar É o Krust É o Krust Calma, susto Onde é que vocês tão, onde é que vocês tão? Aeroporto Atrás, aqui, atrás, aqui Ele tá aqui na esquerda, susto Tomei, tomei, tá aqui atrás da lixeira Tô indo de AK aí, pessoal Eu tô no chão Matei, matei, matei Me levanta aqui atrás, rápido Deixa eu pegar a AK dele pra ninguém pegar Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará A few moments later Onde é que eles tão, onde é que eles tão, eu tô aqui Tão morto Se fizemos um livro Simplora é nosso Eu cheguei Tchau Tchau